É isso aí, salve mundanos, tudo bem? Bom, hoje eu vou explicar como é que funciona o mecanismo aqui do nosso gimbal, tá? Do nosso gimbal caseiro. Bom, ele envolve uma articulação dupla, tá? Em primeiro lugar. Então a primeira articulação é essa articulação aqui externa, certo? Que ela dá o giro nesse sentido, através dos dois parafusos aqui que nós temos. E a segunda é a articulação interna, que é presa aqui nesse nip aqui, certo? Que ela dá nesse sentido lateral, tá? Então essa dá nesse sentido aqui e essa outra dá nesse sentido lateral. Esse tipo de parafuso aqui, ele é um parafuso específico, acho que é 5 quartos por 1 sétimo, alguma coisa do tipo. Ele é um parafuso padrão pra você colocar a câmera, o suporte, todo suporte de câmera ele tem esse parafuso como padrão, tá? Depois com o tempo eu vou tirar um pouco essa rosca aqui, vou dar uma tiradinha nela, vou dar uma desgastadinha nela pra ela ficar um pouquinho mais fina, porque o parafuso ficou um pouco curto, tá bom? Então ele funciona da seguinte forma, esse gimbal aqui, ele estabiliza a máquina nesse sentido aqui, certo? De movimentação que você tem e nesse sentido aqui de movimentação, isso é, nesse sentido lateral e nesse sentido assim. Então se você fizer um movimento dessa forma assim, a tendência dele é ficar mais estável. Opa, que achorado! Ao contrário dos jimbals eletrônicos, ele só consegue estabilizar um pouco nesse sentido de giro, certo? E nesse sentido de giro. Ele não estabiliza nem dessa forma e nem da forma lateral, tá? O gimbal eletrônico, ele contém motores e acelerômetros, conseguem compensar essa aceleração, essa movimentação lateral e a movimentação puramente vertical. Esse daqui, ele consegue compensar apenas os movimentos de giros inerentes ao seu braço. Então, por exemplo, você vai estar filmando, certo? Então, a sua oscilação que você fizer assim, não vai interferir na sua filmagem. Mas se você fizer um movimento lateral ou um movimento para frente e para trás, aí você vai conseguir, você irá ter interferência assim. Ou então, movimento para cima e para baixo. Ao contrário daqui dos jimbals tradicionais, que a câmera, ela consegue ficar muito estável conforme você movimenta o braço. Outra coisa também, o gimbal ele possui um pêndulo, certo? Que é essa garrafa d'água, que a ideia é que ela sempre fique parada aqui para baixo, tá? Então, ela sempre vai estabilizar. Entretanto, o próprio movimento da água aqui dentro, eu vou até encher um pouco para tentar compensar isso, certo? Mas a própria questão dele ser um pêndulo, ele te induz um pouquinho de movimentação quando você mexe um lado para o outro. Porque ele é um pêndulo, a tendência dele é balançar um pouquinho. Então, ele estabiliza 100%? Não. Mas ele melhora aí uns 60% a qualidade da sua imagem. Esse nipple aqui, certo? É um nipple comum, certo? Que a gente colocou, a gente colocou o parafuso, a gente colou a cabeça do parafuso por dentro, certo? E deixamos o parafuso aqui para fora. E nós pintamos um pouquinho, o esmalte de unha mesmo, a rosca aqui dos parafusos, para evitar que as porquinhas saíssem. Depois, com o tempo eu vou cortar, aqui minha serrinha quebrou. Mas com o tempo eu vou cortar esses dois excessos aqui, para ele ficar um pouquinho menor. E esse excesso aqui também será cortado. E outra coisa importante, a articulação dele é uma articulação em 45 graus, certo? Eu não coloquei aquela articulação em 90, que eu achei que ia ficar muito desconfortável. Porque a mão da gente, ela não fica naturalmente em uma posição de 90 graus. Ela fica em uma posição natural um pouco mais inclinada, dos 45. Então, eu achei que dessa forma ficaria mais natural para a gente poder filmar. E também desse jeito, a gente consegue também fazer uma inversão do gimbal. Caso a gente queira fazer alguma filmagem diferente, tá? Então, você consegue fazer a inversão preservando o ângulo, graças a esse cotovelo de 45 graus. E aqui na conexão, aqui é muito simples, a gente fura um niple, o niple passa um parafusinho, fura a tampinha da garrafa, outro parafusinho, uma arruela, uma porquinha, você fixou, tá bom? É muito fácil, muito simples de fazer esse aqui também. E vamos fazer a pintura agora. Bom, eu vou utilizar aqui a tinta colorurgia antiderrapante, né? O pessoal fala que é emborrachada, mas é um acabamento antiderrapante. Mas para ficar bonito, tá bom? Vamos lá. Eu sou um péssimo pintor, todo mundo já sabe, né? Vamos lá. Se inscreva no canal Coloquei aqui a camerazinha nele A articulação dele aqui, bacaninha Tá? Tá tudo pintado já Coloquei essa manoprinha de bicicleta aqui Pra ficar mais fácil pra pegar ele, tá bom? Pra ficar mais confortável E tá aqui, ó Garrafinha aqui de contrapeso A articulação já tá pintadinho, certo? Colocamos aqui aquela pintura Fosca, antiderrapante Pra ficar bacana E é isso aí Agora eu vou fazer um vídeo depois pra testar ele Pra ver se realmente a imagem estabiliza um pouco, tá bom? E é isso aí, pessoal Mundo Vermundo Se inscreve aí Curta o canal Fica aí com a gente Valeu!